Comandante Xion, né? A gente tira, né? Básico. Ah não, ô Leandro, aí não dá pra jogar não. Olha, baniu. Cara, baniu. Todos os meus times de hoje, o Sentio, estão com ele. Você baniu até o meu time flop aqui do 2. Vamos usar esse aqui. Ah, eu não quero trocar esse time. Eu vou jogar com esse time desse jeito mesmo. Vamos ver. 5 de energia. É, vamos jogar com esse time assim mesmo. Com Rags, Albá fica. Albá fica com Cura. Albá fica com Saori também. É muito chato. Ah, ele neutralizou meu combo aqui, velho. Que loucura. Ah, então eu vou deixar ele atacar ali de boas, então. Eu acho que ele vai querer marcar o meu... Qual o nome desse cara aqui? O Orfeu? O meu gestapo sai de quê? Tem tantos séculos que eu não jogo com ele, coitado. Qual o que eu vou jogar? Tô no Orfeu aqui mesmo? Foi quase, hein? Mas vamos faltar nada pra dar o... Pra dar o... Redução de ataque negociado, né? O cara vem com o Shunhags e Persephone no mesmo time. Ué, isso aí é muito top. Você acha ruim esse combo? Você acha esse combo perfeito? Ó, então vamos esconder aqui o meu Ofeu, já que por enquanto ele vai ser a minha condição de vitória. Deixa eu tentar eliminar esse Ofeu aqui. Vamos lá, só sobreviver os ataques aí, ó. É, vamos executar essa pena de última vez, né? Ai, porra de dar o ataque em hora, cara. Nossa, que inferno. Se eu vou ter dois de energia aqui, é... Acho que eu faleci, né? Ah, é, o meu... Ah, é, purificou, né? O Shun purificou o desacelerador ali, ó, foda. Vamos eliminar o Shun. Ah, vou passar pro Dorca aqui, porque a Tena vai ficar... Vai ativar o plano dela, né? Cara, esse negócio dessa vida do Alone é um saco. Ah, é, arregaça, arregaça, o Fio, arregaça. É, ele fez isso, mas... É, ele fez isso, mas pra tirar a vida da... Da Persephone, né? O Doku tanca. O Doku é mito, né, Fio? O Doku é mito. Vira a lenda aí, ó. Vira a porta. Já faltou ganhar mais uma ação? Faltou ganhar mais uma ação, né? Aí, ó, o Feu, Fio, ó. O Feu no meta ainda, ó. Ó, o Feu no meta ainda, ó. Toma. Salve, Lune. Seja bem-vindo, Lune. Ganhando de gestalt, cara. Gestalt. Ah, o Bani me ajune. Ah, não, o cara vai me desafiar com algo. Não pode. Alguém fala com ele que o meta do Orfeu já foi pro Daniel. Mas ele tava mais alto do que eu, né? Ele tava no diamante 1, jogando de algo. É, mas algo pode ser... Contra o Shiryu também, né? O Minho do Oku. O Minho do Oku. O Minho do Oku. O Minho do Oku. Ele banha o Saori não, banha o Saori? É, mas ela vai me matar. Vou colocar Caim porque acabou o tempo também. Ele pode ter banei da Pandora errada, pode ter acontecido isso. Ficou sem tempo e foi... Não, é eu que banei a Pandora? Ah, sério que vai ficar nisso agora o jogo? Que bug é esse, gente? Isso é um bug novo? Ah, pelo menos voltou desta vez, né? Ah, meu time é de cima. E o legal é que o Caim nem combina com a Ioria, né? O que a gente está fazendo aqui? Ele vai usar a Ioria? Ah, ele pode fazer eu pular a vez do Tanato, né? É, mas meio que não serve pra nada, né? Toma aí. Olha aí, olha que o Mono é controle. Então vamos no Chakras, né? Que é assim, ó. É assim, ó. Toma aí. E esse é o seu vídeo mostrando a comparação do Tanato, Sukiyo e Aloni. Me reflete com a memória, porque tenho 27 livros. Vou deixar o Sukiyo tudo 5. Com 27, recomendo é 4, 4, 4 ou colocar alguma no 5. Ó, a primeira skill não precisa ficar no level 5. Então você já consegue fechar o treinamento dele. E depois você vai upando. Deixa ele 4, 5, 4, 5. E depois você deixa 4, 5, 5, 5. Vamos atacar aqui o Shaka. Ó aí, foi quase uma kill do Iori na rodada 1, hein? Mas ele ajudou a gente a bater uma kill. Ainda fez aí do Tanato inimigo dar uma taquinhada pra o meu Kamos bater mais ainda. O meu Kamos foi foda. E ainda vou bater no Karim ali, que não serviu pra nada. Mas minha saúri vai curar. E eu tava sem energia pro Kain, né? Porque no Kain não é full 5. Mas enfim, ele não vai atacar também na próxima vez não, cara. Vamos colocar aqui no Kamos. Nossa, olha o Kain imitando aí, cara. Xinguei ele pra caramba. Não xinguei ele não, né? Não é mais... Menosprezei ele na luta aqui. Sobrou, filho. Sobrou, sobrou. Tá tudo errado. Pra começar a acertar com gestalt. Se a gente ficar tirando os personagens dos amiguinhos, não pode fazer isso, tá, gente? Congela. Nossa, olha isso. Olha isso. Tô pensando aqui só do ataque básico. Vamos ver se eu já consigo finalizar ele, né? Isso aí, ó. Top do ataque básico. Parabéns. E agora a gente vai tentar congelar geral. É, mas o Shiryu já foi uma boa e agora o nosso amigão tá com o Milo controlado, né? Nem iria jogar com o Milo dele. E agora a gente vai tentar congelar geral.